Mais uma luta na categoria peso leve, 70 quilos, os atletas estão começando aí. Será que vai ser eletrizante igual a luta passada? É, e os atletas já começaram com tudo, Jansen, já começaram tentando a queda e já derrubou. É, o Alexandre tentou uma queda aí, um double leg, está indo para a costa, trabalhando jiu-jitsu. Já consegue a reversão e cai na guarda de Isaías Eduardo. Vamos ver se ele vai trabalhar o ground and pound agora aí. Isso, Jansen, o Isaías Eduardo é o atleta que está com as faixas azul nas luvas e o Alexandre Ramos está com as faixas vermelhas. E a luta está no chão e está pegando fogo, meu amigo, o que é isso? É, eles estão nas trocas de posição, ainda nenhum conseguiu estabilizar exatamente a posição, né? O Alexandre parece ter um pouco mais de técnica da parte de jiu-jitsu. O Isaías tem um porte físico mais avantajado, uma estrutura física mais forte, né? Então vamos ver como é que vai ser se desenrolar. Ele mantém travando a nuca do Alexandre, Alexandre tentando buscar uma melhor pegada para poder desferir alguns golpes, mas até agora nenhum golpe no solo, apenas troca de posições. Esse evento é um oferecimento da Lojas Perim e realização Grupo Norte de Comunicação. Quase entra ali um triângulo fantástico, Jansen. É, Alexandre, mas agora tentando ganhar a lateral do atleta, tentando ensaiar um joelho ali, você vê que o Isai, 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 né? O Eduardo, Isai Eduardo é bem forte, mas está usando muita força. Falta um pouquinho de técnica de solo ali na Fugiu Quadril, ganhar a meia guarda, quem sabe? Ele simplesmente está que nem uma tartaruga no solo. O Isai Eduardo, para você que está nos acompanhando aí nas nossas redes sociais, é o atleta de faixas azul nas suas luvas e o Alexandre Ramos é o atleta de faixas vermelhas. É, conseguiu pegar a costa agora, tacando o pescoço. Bateu, 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 bateu! Mais uma finalização fantástica, isso é jiu-jitsu, jiu-jitsu! Acabei de falar, o rapaz foi na brutalidade, levando o queixo, levando o pescoço, levando a cabeça do Alexandre para casa. Ele está aí com a bandeira da Venezuela. Primeiro round também, né, Jansen? Primeiro round, finalização em primeiro round. Primeiro round, uma luta fantástica, meu amigo, que evento é esse? Essa é a Copa Norte de MMA, seletiva Boa Vista, Roraima. Tivemos já a primeira seletiva Manaus, essa é a segunda seletiva, seletiva Boa Vista, e teremos também a terceira seletiva, que é a seletiva Tocantins. E por fim, os vencedores de todas essas seletivas vão se encontrar no evento fantástico, dia 31 de julho, em Manaus. Vamos anunciar então o vencedor.